Há duas semanas atrás, em um vídeo onde eu falava a respeito dos meus investimentos em adesivos do Major de 2022, eu dei uma call muito valiosa para aqueles que seguiram. Vamos relembrar aqui rapidinho. Possivelmente o FNX e o Fallen não tem uma carreira muito longa no cenário de CSGO. Pode ser uma ótima ideia investir em adesivos do Fallen e do FNX. Aparentemente o FNX também não está muito contente com o time da Imperial. Quem sabe ele acabe saindo e não jogando o próximo Major de 2022. Se esse daqui for o último sticker do FNX, com certeza vai estourar de preço no futuro. O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30. Link na descrição. E galera, isso que eu falei meio que se concretizou. Ainda é boato, não tem nada oficialmente. Não tem nenhuma publicação da Imperial dizendo que realmente o FNX vai sair do time. Mas eu já estava avisando vocês e apresentando alguns fatos. Esse vídeo que eu estou gravando agora, eu queria ter gravado semana passada. Só que eu estava na praia tirando uma semaninha de férias. Portanto, agora a gente já vai ter um pouco mais de informação do mercado também. A gente vai analisar o gráfico do adesivo do FNX. Como é que ele se comportou depois dessas notícias. Porque galera, FNX não é só o player conhecido no Brasil. Ele é um cara conhecido mundialmente. Tem a famosa frase, sem FNX, sem Major. Porém, apresentando os fatos aqui. Vamos lá. O FNX está com 32 anos. É o jogador vencedor de Major brasileiro mais velho. E deixando o KD, deixando as últimas partidas e últimos campeonatos de lado. Vamos constatar algo que é um fato. Quanto mais velho a gente fica, menos reflexos a gente tem. Então, é normal que players de 30 e poucos anos acabem se aposentando depois de um tempo. Isso acontece no futebol. Isso acontece em diversos esportes. E acontece também no cenário de esportes. Provavelmente, a carreira da FNX, de uma forma ou de outra, já estava chegando ao fim. Somado aos últimos games dele, que ele realmente não performou muito bem. E foi o player que menos se destacou entre os cinco da Imperial. Isso tudo resulta realmente na hipótese do FNX poder sair da Imperial a qualquer momento. Eu falei pra vocês que esses deveriam ser os últimos ou penúltimos adesivos da FNX. Caso ele jogasse o Rio Major 2022, esse daqui seria o penúltimo. Eu acho que ele acabaria se aposentando no final do ano ou não. Mas de qualquer forma, se o FNX realmente sair da Imperial, vai ser complicado ele entrar em outro time profissional de CSGO e se classifique pra Majors. O FNX saindo da Imperial, acredito fortemente que esses daqui serão os últimos adesivos dele. Com esse em mente, 15 dias atrás, eu já tinha comprado uma porrada de FNX dourado. Se liga só no inventário, mano. Eu paguei barato nesses adesivos e dei a cal pra vocês. Não apenas dei a cal, como também comprei. Tudo que eu falo, eu faço. Comprei 29 adesivos do FNX, numa média de R$70 por adesivo, o que foi um investimento de R$2.000. E agora vem a parte boa desse vídeo. A gente já vai analisar o resultado que essa postagem causou. A postagem da Draft5, até onde eu sei, foi a primeira. Claro, foi replicada em diversos outros sites. Inclusive, vários sites gringos também postaram isso daqui. Bom, basicamente, a gente descobriu aqui que a Draft5 apurou o que a Imperial está se movimentando nos bastidores atrás de um substituto para o FNX. Eles devem ter algum informante, algum insider lá dentro, né? E ainda diz aqui que jogadores como Biguzera, Lucão, Zijota e Cielo são possíveis players que podem substituir o FNX. Agora, tem alguma coisa confirmada? Não tem. Mas é aquela famosa frase. Compre no boato e venda no fato. Acontece um boato, uma especulação que aumenta a demanda de algum item do CSGO. O que acontece? O preço também sobe. Todo mundo vai comprar nesse boato, querendo ganhar dinheiro. Agora, se a gente deve ou não deve vender os adesivos do FNX, aí já é uma outra questão. Porque se virar fato que realmente o FNX vai sair da Imperial, isso significa, provavelmente, que são os últimos adesivos dele que vão existir no CSGO. A não ser que ele entre em outro time e jogue outro Major. Mas agora vamos ver como é que o mercado tá se comportando. A gente tem quatro adesivos do FNX, do Major Antwerp 2022. E eu vou falar a real pra vocês. O melhor investimento nem é o adesivo dourado. O holográfico, o glitter e o paper subiram demais. Tem adesivo aqui que a gente vai ver que já quadruplicou de preço. Bom, começando com o FNX Gold, que foi o que eu investi. Acabei comprando só os dourados. Quando eu vi, já tinha explodido o preço de tudo. E eu tava lá na praia, acabei não mexendo muito nos meus investimentos em stickers. Mas agora, se você quiser comprar um FNX dourado, o mais barato anunciado na Steam, tá R$ 248. E tem ordem de compra a R$ 160. A gente percebe um spread, uma variação aqui, o preço de compra ou preço de venda, muito grande. Até porque muita gente tá com medo de vender. E daqui um dia, dois, tá valendo muito mais. Mas fato é que realmente houve uma valorização imensa, galera. O adesivo tava na casa aí de R$ 70, R$ 80. Quando no dia, dia 21 de julho, o adesivo já subiu aqui pra R$ 192, mano. Isso daqui é uma valorização expressiva, cara. De R$ 69 pra R$ 192. A gente tá falando quase de 200% em questão de horas. Claro, depois muita gente vendeu, os preços acabaram caindo. E logo depois subiu de novo, mano. Tá mantendo em R$ 191, o que é muito bom. Agora, o que é mais interessante ainda são os gráficos dos outros adesivos. Os adesivos que tem mais oferta, são mais baratos, portanto também tem mais demanda. Vamos analisar o que aconteceu com o FNX holográfico. Olha só, galera. A gente tem oferta de compra a R$ 20,00 e oferta de venda a R$ 21,00. Tá um spread bem menor, realmente. Só que esse adesivo, cara, tava custando na casa de R$ 7,00. Chegou a custar R$ 23,00. Basicamente, de 7 pra 20, mano. A gente tá falando aqui do triplo do preço, velho. Agora, o FNX Glitter, que é uma novidade. É a primeira vez que a gente tem esses adesivos glitters. Nós temos aqui na Steam, oferta de venda R$ 3,87 e oferta de compra R$ 3,69. Só que antes o adesivo tava custando R$ 0,60, em média, velho. Então foi aqui do fundo de R$ 0,50, galera, pra um topo de R$ 4,88. Galera, a gente tá falando de 900% de valorização, mano. Deu uma corrigida, mas mesmo assim, meu Deus, o adesivo fez 10x em questão de 4 dias. Esse daqui, acredito que era o melhor investimento pra ter feito comprar. Alguns aí na casa de R$ 0,60, R$ 0,70, R$ 0,50, pra depois vender aqui por R$ 3,00, R$ 4,00, mano. Absurdo, velho. E por último, temos o FNX Paper, o adesivo mais comum. Tem oferta de venda R$ 0,80, só que antes o adesivo tava custando R$ 0,15, mano. Olha também que valorização absurda, velho. Chegou a custar R$ 1,00 esse adesivo aqui, o que dá pra gente, do fundo pro topo, uma valorização aí de mais de 600%. Tá acontecendo, velho. Se você colocasse R$ 100,00 em adesivos Paper do FNX, você poderia, em questão de apenas 4 dias, transformar esses R$ 100,00 em mais de 600, mano. Isso aqui é absurdamente incrível. Bom, outra coisa que é legal a gente perceber, o volume das transações. Aqui, quando eu tava R$ 0,15, a gente tava tendo o quê? Uma média aí de 100 adesivos, 200 adesivos sendo vendidos por dia. Quando rolou esse boato, o que aconteceu? Muita gente decidiu comprar, muita gente que tinha FNX decidiu vender pra realizar um lucro. Olha como que esses números de adesivos vendidos aumentou. Cada pontinho aqui do gráfico, a gente tava tendo 40, 50, 100 adesivos. Quando rolou notícia, pum, mil adesivos vendidos em uma hora, 600 adesivos vendidos na outra, 1.200 vendidos na outra. Mesmo conforme foi subindo aqui, tinha um volume muito alto de adesivos, mano. Bom, considerações, tá na hora de comprar adesivo da FNX? Cara, tá caro. Quando subiram muito, talvez haja uma correção se acontecer dos descontos nas capas durar mais um tempo. Mas ainda dá pra ganhar dinheiro com adesivos da FNX? Com certeza dá. Porém, agora que esses adesivos em especial aqui subiram muito, tem que tomar bastante cuidado. Eu, particularmente, investi apenas nos adesivos dourados porque é um pouco mais prático comprar adesivos mais caros. Mas, óbvio, vou admitir, tô meio arrependido de não ter comprado os adesivos holográficos, glitters e papel aí do FNX. Dava pra ter ganhado muito mais dinheiro. Mas, mesmo assim, eu joguei pra vocês um dado legal, né? Que eu investi 2 mil reais em adesivos dourados. Hoje, se eu quisesse vender na Steam esses 29 adesivos da FNX... Bom, baseado aqui nos topos, né? Claro que, às vezes, não vai dar pra vender por 190 reais. Mas, se a gente fizesse 190 reais vezes 29 adesivos, a gente estaria falando de 5.500 reais. Claro, tira ali a taxinha da Steam, vai pra mais ou menos 5 mil. Mas, olha só, eu fiz mais de 100% de lucro, mano. Esses 2 mil que eu coloquei nos adesivos da FNX, poderia transformar em 5 mil hoje na minha carteira da Steam. E, se você quer mais dicas de investimentos em skins, investimentos de adesivos, ativa as notificações aí do canal. Deixa um like nesse vídeo. Me diz aí se você investiu em adesivos da FNX, usando a aba de comentários. Fala pra mim quanto que você lucrou, se você seguiu a minha cálcula de duas semanas atrás. Ou se você passou essa e deixou dinheiro na mesa. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!